Renato Ceveniani falando aqui diretamente da Comic Con Experience, estou aqui com o Alessandro Bonfim, da Saga, e a gente vai bater um papo aqui. Olá, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo. Tudo bem, que isso, é um prazer imenso. Primeiramente, como foi a ideia de criar uma escola? Por que você teve essa ideia de criar a escola de animação, de desenho? Na verdade, tudo começou por acaso, uma necessidade. Eu entregava panfleto para um curso de informática e, com o passar dos anos, eu fui crescendo dentro desse curso e passando por todos os setores, do comercial ao administrativo, até que eu tive a oportunidade de um dia gerenciar essa unidade e, junto com umas dois sócios, comprar esse curso. E dali a gente falou, olha, a gente tem que reformular e bolar uma escola de computação gráfica. E aí, nasceu a Saga. Muito legal. E vocês começaram inicialmente com ilustração e animação e depois vocês criaram alguns outros cursos variando para a parte de jogos e tem a parte também de modelagem, física. Como que os alunos, os primeiros alunos chegaram na escola e se depararam com esse mundo diferente, digamos assim? Bom, na verdade, a gente vem até de um pouco antes, né? A gente ensinava softwares usuais, como Windows, Word, Excel, que eram a coqueluche do momento, né? Porque eram softwares necessários para inserção no mercado de trabalho. Então, como a gente atuava muito nessa área de informática, entrar para a parte de computação gráfica já foi uma mudança totalmente radical. E à medida que a gente ia avançando uma nova etapa, que era inserir a parte de arte tradicional, que é dar o conceito da parte de desenho, escultura tradicional, até o lançamento do nosso curso de desenvolvimento para jogos. Então, a Saga, ela é conhecida no mercado como uma escola pioneira, como uma escola que revoluciona. O marketing de vocês é muito forte em eventos, né? E está sempre presente nesses eventos para poder divulgar ainda mais os cursos. Como vocês enxergam o retorno desses eventos para a escola? Na verdade, quando a gente participa de um evento, o foco principal, quando a gente cria uma estrutura como essa, é de dar oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho dos nossos alunos. Porque isso é a principal referência que uma empresa pode ter. Melhor do que eu falar da minha escola, é eu falar do trabalho e do resultado dos meus alunos. Então, quando você entra num stand desse, você vai ver e vai ter a oportunidade de compartilhar a experiência desses alunos através de trabalhos expostos, através de jogos que estão aqui para degustação dos convidados. E também a gente cria um ambiente do que é vivido dentro das unidades, que é pintura digital, match painting e escultura tradicional, que são feitos todos pelos nossos professores. Legal. E vocês têm a projeção, a intenção de um curso, mais um curso que seja o próximo passo, a próxima etapa, ou a evolução de um curso atual? Como que está a ideia para o futuro? Sempre tem, sempre tem. A gente está sempre pensando seis meses no futuro, um ano no futuro, dois anos no futuro. Então, a gente tem alguns projetos que provavelmente a gente deve estar amadurecendo no segundo semestre de 2015. Muito legal. Hoje a gente fez o lançamento da mudança da nossa marca. Então, a gente deu uma upgrade na marca que foi concebida pelo Neville Page, que vai estar aqui presente na Comic Con. Muito legal. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. E espero que vocês estejam se divertindo no evento e possam também curtir um pouco aqui do que a gente está tentando oferecer para o público. Muito obrigado. Valeu. Até mais.